Música Você deixou sua família longe de casa para deixar minha família feliz Isso, isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida E eu agradeço você do fundo do meu coração e do tudo que você fez sobre esse caminho Obrigado Música Vamos, é só o começo Ei, olha aqui, é só o começo, baixa aqui Ei, é só o começo, Deus te trouxe aqui porque Ele te ama De uma maneira especial e diferente, eu acho que ser do Palmeiras é um estilo de vida Conforme o tempo vai passando, tu vai sentindo isso, mas é isto, o Palmeiras é um estilo de vida para mim Com calma, com cabeça fria, com coração pequeno, caralho, com a vossa qualidade, juntos, ok? Nós somos fortes como equipe, ok? Bem do início até ao fim, pensamento positivo em busca do bom resultado Está aqui no dia, galera Amor, amor, amor 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 Amor